Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre que entras no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre que entras na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Música 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 Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz na pele Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida